Controlus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Alto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Sicredi, gente que coopera cresce. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Oral Unic, por você, sempre melhor. Cartão de todos, Rua Elmano Soares 322. Pulseira de prata. Sem limites, Avenida Olinto Mancini 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Se crede, gente que coopera cresce. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Chega de sofrer passando roupa. Chegou em Três Lagoas a Passadeiras.com. Além de passar sua roupa, a Passadeiras.com tem soluções para seu dia a dia. Lavagens especiais, costura e pequenos reparos e soluções em sapataria. Conheça nossos pacotes pelo WhatsApp. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o Sumato Grossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O empurro tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, União de Esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com. Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites. Avenida Olinto Mancini 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede. Gente que coopera cresce. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 13 de janeiro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Mulher que matou e enterrou filha viva é condenada a 39 anos de prisão. E drive-thru de testagem contra a Covid é retomado. E neste sábado já começa a funcionar no corpo de bombeiros. E chuva gera um transtorno a moradores de bairros da cidade. A Universidade Federal define o modelo de aula para o ano letivo de 2022. E bairros registram o aparecimento de animais peçonhentos. Pesquisa aponta variação de até 300% no preço de material escolar em Três Lagoas. Vamos com os destaques agora da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu falo da previsão do tempo, porque uma massa de ar quente se aproxima do centro-sul e os termômetros podem registrar até 42 graus. E é claro, os cuidados com a saúde. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Tati, o seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu chego com informações que muito animam os trabalhadores, viu? O abono salarial PIS-PASEP. Você vai ver já já se você tem direito a esse benefício garantido aos trabalhadores. É já já na RCN Notícias. Combinado, Tati. Quem chega com o seu destaque agora é a Dai Oliveira. Bom dia, Dai. Olá, Ana. Bom dia a você. A toda audiência do RCN Notícias. Hoje eu falo sobre o caso da mãe que matou a criança, a filha de apenas 10 anos de idade, na cidade de Brasilândia. E foi condenada ontem, aqui em Três Lagoas, a 39 anos de prisão por homicídio quadruplamente qualificado. Já já eu volto com todos os detalhes. Combinado, Dai. Agora são 6 horas e 36 minutos, 6h36. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. O sol deve brilhar forte logo no início da manhã, mas no decorrer do dia a variação de nebulosidade ganha força e há probabilidade de chuva à tarde e à noite em Três Lagoas. Áreas de instabilidades devem se formar a partir da tarde e provocar pancadas de chuva com tempestades isoladas, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Três Lagoas apresenta a temperatura mínima de 21 e máxima de 31 graus. Para Naíba, a mínima é de 19 graus e máxima de 31. Aparecida do Tabuado, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Inocência apresenta a mínima de 19 graus e máxima de 30. E água clara, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Beto Silva, e como está o tempo e a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você. Bom dia para você que está aí nos assistindo e também nos ouvindo, acompanhando pela Cultura FM. Temperatura marcando neste momento 24 graus, a umidade relativa do ar está em 74%, Ana. Ontem nós tivemos chuva no período da tarde e início da noite, essa madrugada também o tempo está bem fechado. Mas como a gente já acompanhou a previsão, diz que vai fazer mais calor, mesmo chovendo, temperatura não baixa, Ana. Exatamente, é o que tem acontecido em Três Lagoas, Beto. Muito calor, né, mesmo com essas chuvas, né, ontem choveu o dia todo à noite também. Mesmo assim o calorão predomina em Três Lagoas. Amanhece gostoso, mas ao longo do dia, e é justamente sobre isso que nós vamos falar um pouco mais ao vivo agora com Israel Espíndola, que está nas ruas da cidade com o nosso cinegrafista Edson Carlos, e tem mais informações para a gente sobre o tempo, Israel Espíndola. Amanheceu nublado, temperatura está agradável nesta manhã, mas ao longo do dia tem feito calor. Está chovendo por aí ou ainda não? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia, Alberto Silva, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quinta-feira. Ana, confesso que está garoando, viu, Ana? Hora caiu uma garoa bem fina, depois ela aumenta. Neste momento ela deu uma trégua, céu carregado, uma tromba de água caiu ontem à tarde aqui em Três Lagoas, no início da noite, inclusive registrando alguns pontos de alagamento na região central e, claro, alguns bairros também registrou alagamento porque a chuva de ontem à noite foi forte. Para esta quinta-feira o cenário não muda. No tempo nublado, calor durante o dia, no decorrer do dia, vai esquentar bastante e esse aquecimento acaba provocando novamente mais chuvas aí para o período da tarde e também para o período da noite também tem mais chuvas. E de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC, tem previsão de tempestade para toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Foi emitido este alerta, então as pessoas, principalmente da região, da zona rural da costa leste, devem ficar atentos aí à descarga de cargas elétricas, né? Os raios, porque para esta quinta-feira temos aí então a previsão de tempestade para toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. A mínima, como já foi dita aí pelo nosso amigo Beto Silva, é de 24 graus, inclusive desde a madrugada já registrando 24 graus. E a máxima para hoje será de 33 graus. Agora, Ana, é bom o povo já ir mais ou menos dando tchau aí para esse tempo nublado, esse clima um pouco mais ameno, porque a partir de sábado, minha amiga, uma massa de ar quente que vem pelo sul do país vai elevar as temperaturas aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive com os termômetros batendo recordes, Ana. De acordo aí com a Natália Abrão, meteorologista, inclusive é a matéria que eu preparei aí, os termômetros devem registrar aqui em Três Lagos 42 graus na próxima semana e na terça-feira deve chegar ao ápice de 43 graus com a sensação térmica de 50 graus. Ana? Muito obrigada, Isael Espíndola. Pois é, gente, tempo nublado nesta quinta-feira aqui em Três Lagos, a temperatura está gostosa nesta manhã, né? Chuvinha agradável, já já inclusive a gente vai falar sobre os transtornos, né? Ocasionados aí pelas chuvas, porque tem chovido até razoavelmente aqui em Três Lagos nos últimos dias. Ontem choveu bastante, isso é importante, né? O ano passado nós falamos bastante sobre a estiagem, né? Sobre a crise hídrica. Que bom que a chuvinha veio. Causa transtorno? Causas, né? Mas ela é muito bem-vinda, mas já já a gente vai falar sobre os transtornos ocasionados pelas chuvas aqui em Três Lagos. Agora são 6 horas e 41 minutos, 6 e 41. Agora vamos ao vivo com o Alfredo Neto, porque o Alfredo Neto chega agora trazendo informações pra gente do setor policial. A gente começa falando com o Alfredo agora a respeito do júri que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas. No RCN Notícias de ontem nós falamos, né? Que a mãe que matou a filha e enterrou a filha viva em Brasilândia, ela foi a júri popular ontem aqui em Três Lagoas. E teve o resultado aí desse júri. Ela foi condenada a 39 anos de prisão, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Beto, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Isso mesmo, 39 anos, 8 meses, 4 dias de prisão, mais 14 dias multas. Esse foi a pena estipulado pela Justiça de Três Lagoas para a Emileide Magalhães, que matou de forma cruel, covarde e por motivo torpe a filha de 10 anos em 2020. Ela foi condenada por homicídio qualificado, quadruplamente qualificado, sem chance de defesa para a vítima, planejou o crime, ocultou o corpo e, é claro, para encobrir outro crime. Isso tudo regado a algumas outras denunciações calumniosas de crime, ainda por crime contra a criança, contra a vida e contra o adolescente, que é previsto pelo ECA, que agravou com poucas penas, fez com que Emileide acabasse sendo condenada. Na verdade, a pena foi 35 anos, aumentado por conta dos agravantes. Emileide ficou por cerca de 8 horas acompanhando o julgamento. Ele que começou, antes ainda, com testemunhas, falando policiais militares, delegados e também familiares que acabaram dando depoimento sobre o que viam cotidianamente ali na residência. E o que a gente pôde ver quando ela entrou para poder dar o depoimento, Ana, diga-se de passagem, de longe, o maior público que assistiu a live da vara de justiça aqui de Três Lagoas, houve um momento ali de 3 a 4 mil pessoas assistindo o julgamento. É ali, para o público, ela sabendo que estava sendo vista, não demonstrou nenhum tipo de sentimento, de empatia, de arrependimento, e disse que estava, mas dizer é uma coisa e sentir é outra. Todo momento, fria, antipática e, em alguns momentos, até sarcástica com algumas perguntas que o promotor fazia. Em todo momento, ela deixou claro que matou mesmo. Vamos ouvir um pouquinho do que ela falou durante o depoimento dela para o promotor de justiça aqui em Três Lagoas. A senhora não negou que jogou terra no buraco, jogou cupinzeiro no buraco, não foi? Sim. A senhora jogou, possivelmente, para fechar o buraco, né? Sim. O buraco em que estava o corpo da sua filha, é isso? Foi. A senhora não tirou ela do buraco, a senhora jogou coisas para fechar o buraco, é isso? Sim. A todas as perguntas feitas, tanto pelo promotor de justiça, pelo advogado de defesa, pelo juiz que estava ali, e na transcrição das conversas feitas com o policial militar que atendeu a ocorrência, o delegado que fez a oitiva com ela, em todos os momentos, podia se ver que ela tinha noção do que estava acontecendo, que ela teria pegado a filha, teria levado para um lugar aêrono, teria matado a filha, vendo que não teria conseguido chegar ao ponto que desejava, retornou no local para tentar findar com a vida da criança, não conseguindo, pegou o filho mais velho, colocou ali naquele bolo, naquela situação, a qual acabou aí, rendendo para ela também mais uma condenação que foi pelo aliciamento de menor em ação criminosa, ela demonstra que ela tinha noção do que estava fazendo, mas na hora que o promotor, e todos perguntam para ela, mas o porquê você matou a sua filha, então? Ela disse que simplesmente não sabe a motivo, estava fora de si, mas sempre ciente do que estava fazendo. A defesa tentou cancelar aí a condenação, ou a possível condenação até então, do crime de premeditação e ocultação de cadáver, mas isso caiu em tese assim que o promotor falou que como que uma pessoa não premedita um crime se ela não pega um fio, já com a intenção de enforcar uma criança, coloca no porta-mala do carro, chama essa criança e leva para um lugar longe, um lugar afastado, fora da cidade, tarde da noite, aonde a criança não teria chances de defesa ou de socorro, já premeditando, de sumir com essa criança. Por isso, ela acabou condenada. E o que mais chama atenção, Ana? Nem o depoimento dado do ex-companheiro, ex não, atual, porque ela continua se envolvendo com ele, se relacionando através de cartas e mensagens. Ele que cumpre pena em Bataguaçu, ela lá em Corumbá, continuam conversando. O amor continua, o relacionamento está firme, mais firme do que nunca. Mas ela demonstrou nenhum tipo de repulsa pelo ato que ele fazia com a filha dela. Vamos ouvir o que o promotor dizia e qual é a reação dela. Hoje, 2022, janeiro de 2022, que a senhora não tem certeza de que aconteceram os abusos. Ele foi condenado há 20 anos pelo estupro continuado da sua filha. E hoje, mesmo depois de ter condenado, ele foi condenado há 13, o Ministério Público recorreu, o tribunal aumentou a pena para 20 anos, ele está preso, cumprindo pena por esse crime, já condenado por esse crime. E a senhora hoje diz que não tem certeza se os crimes sexuais contra a sua filha ocorreram há anos pelos estupros continuados da sua filha. A senhora ouviu a leitura do laudo em que o perito diz que a vagina e o ânus dela possuíam lesões características de profissionais do sexo. A senhora ouviu essa parte? Aí eu vou fazer, eu quero chegar ao seguinte, se a senhora não tem hoje certeza que o seu companheiro abusava da sua filha, por que que naquele dia a senhora a matou? A senhora disse que não tinha tomado conhecimento nem de que as amigas tinham sido informadas, muito menos que ela tivesse trazido à senhora os abusos. A senhora disse que não sabia o que tinha acontecido na casa porque o comportamento dele na frente da senhora era diferente. Foi isso que a senhora disse ou eu ouvi mal? A senhora disse isso e não sabia dos abusos, por que que a senhora matou a sua filha enterrada, asfixiada, porque ela avisou que estava sendo abusada? Não aceita lá. Tá certo. Sempre desta forma, sabendo o que estava fazendo, sabendo o que estava acontecendo, a única coisa que ela responde quando é perguntada ou era perguntada sobre a motivação, o porquê matar a criança ao invés de salvá-la ou simplesmente deixá-la ir morar com o pai biológico. Ela não sabe. Em alguns momentos, o promotor lê o depoimento dela que, no dia da prisão, ela ainda relatou para o delegado Tiago Passos que, em alguns momentos da casa, ela via, ela chegava, o marido estava saindo do banheiro, levantando a bermuda, a criança estava nua tomando banho e, rapidamente, ali, a conversa modificava, o clima ficava estranho dentro de casa, mas ela nunca havia reparado nada de anormal, nada de estranho. E que, para ela, as denúncias da criança não passavam de mentiras para tentar atrapalhar o relacionamento. A polícia civil, junto com a perícia e também com os peritos, o médico legista do IMOL, acabaram fazendo essa constatação de que a criança foi, sim, estuprada. O nível de lesão feito nessa criança por conta dos estupros, foi tão severo que as partes íntimas se assemelhavam com o de uma mulher adulta que já havia mantido várias relações sexuais. O que mostra que essa criança era frequentemente torturada de forma de escupro por conta desse André Piauí que está preso em Bataguaçu e foi condenado via internet num julgamento online a 20 anos de prisão. Mesmo assim, ela preferiu matar a filha para não ter o esposo preso ou perder o relacionamento e muito menos pressionar a menina para ficar quieta porque sabia que ele preferia muito mais a filha do que ela. Um sofrimento submetido a essa criança aí e inimaginável que ela passou tanto em vida quanto nos minutos finais a qual ela foi submetida pela barbárie dessa mulher essa Emily a pena Ana foi de 35 anos mas o juiz acabou colocando as agravantes. Vamos acompanhar na hora da leitura da sentença. reunido em sala secreta o conselho de sentença por maridos vossos declarados reconheceu a materialidade a letalidade e a autoria e não absorveu a acusada o homicídio dos crimes e dos crimes conexos mantendo-se ainda as qualificadoras considero que a culpabilidade da acusada supera a normalidade haja vista que planejou o crime levando a sua filha a lugar ergo na zona rural e a matou com frieza tendo voltado ao local por mais de uma vez para verificar o óbito. Assim realizada a compensação de uma agravante como atenuante restam ainda seis agravantes razão pela qual aumentou a pena para 35 anos 3 meses e 17 dias de reclusão. a pena inicial que ela teria sido julgada Ana foi a pena mínima 14 anos e 8 meses mas devido o crime terceiro contra uma criança e contra a própria filha por motivo torpe e de forma premeditada e também como se fosse tocaia considerado como se fosse uma tocaia já que ela iludiu a filha acompanhá-la até algum lugar e a criança sem saber para onde estava indo acompanhou a mãe e a mãe sabendo que levaria a filha para o sacrifício para a morte isso fez com que a pena fosse agravada e multiplicada por dois a pena chegou aí aos seus 35 anos aí veio as qualificadoras motivo torpe sem chance de defesa para a vítima premeditação frieza denunciação falsa para a polícia porque depois de enterrar a filha e antes de buscar o mais velho para ajudar a matar a filha ela passou na delegacia e fez uma denúncia falsa de sumiço como se a criança tivesse desaparecido após brincar em uma pracinha depois ela passou pegou o filho mais velho e foi terminado o serviço ali de terminar de matar a criança por isso ela também foi condenada por corrupção de menores por colocar o filho mais velho nessa situação fora isso ainda tivemos os outros agravantes que foi com requinte de crueldade já que mesmo sabendo que a filha estava viva ao invés de socorrê-la ela ainda assistiu a filha agonizando gritando para o socorro pedindo para não morrer enquanto a criança se asfixiava se sufocava nesse buraco de um cupizeiro cheio de terra sofrendo ela apenas olhava e foi embora depois tomaram a cerveja e pensaram o que tinha feito para depois se entregar e mostrar tentar demonstrar para a justiça que estava arrependido do crime por esses motivos a pena acabou aumentada até 39 anos 8 meses e 14 dias de reclusão 4 dias perdão e 14 dias multa agora a gente espera que as benesses da lei não venham a garantir uma estadia curta a Emileide Magalhães e também ao André Piauí do sistema prisional Ana Pois é Alfredo a gente vai acompanhar uma reportagem que a Daye Oliveira preparou para a gente também sobre esse caso a gente volta para comentar sobre isso porque eu queria saber não tem pena máxima não Alfredo vamos acompanhar a reportagem e a gente volta a falar sobre esse assunto o julgamento aconteceria em Brasilândia mas foi transferido para a primeira vara criminal de Três Lagoas pela grande repercussão o julgamento foi transmitido ao vivo pela internet no canal do Youtube da vara criminal de Três Lagoas o crime aconteceu no dia 21 de março de 2020 na época Emileide Magalhães procurou a polícia para relatar que havia matado e enterrado a própria filha em uma cova rasa de cabeça para baixo às margens da estrada MS 040 Emileide cometeu o crime após a vítima Gabriele Magalhães relatar que estava sendo abusada sexualmente pelo padrasto por não acreditar na filha Emileide quis resolver a situação com um crime brutal e pediu ajuda do filho mais velho de 13 anos que presenciou parte da sessão de tortura até o momento em que a irmã foi enterrada ainda viva e gritava por socorro Em seu depoimento Natan o irmão que viu Gabriele apanhar e ajudou a enterrá-la disse que a mãe a ameaçou de morte quando ela relatou que estava sendo abusada Da última vez agora antes dela meu mãe ter cometido o homicídio ela já tinha já estava uma semana em casa no quarto falou mãe que foi que foi ela nada aí deu um dia antes ela falou que a mãe saiu e o pai abusou ela aí a mãe falou que ela ia morrer depois eu tirou a chave do carro e falou que ela ia para nós apertar a roda só que a mãe saiu estava com a chave da roda e ela falou ela também ajuda agora eu falei não quero fazer isso não agora você vai porque você já está no veículo aí eu fico melhor me matar também ela estava com a chave daquele também na mão aquela chave você não foi a sessão de julgamento teve a duração de sete horas Emileide Magalhães foi condenada a 39 anos de prisão por homicídio quadruplamente qualificado em seu depoimento ela disse que no dia do crime não estava em seu estado normal e que pouco se lembrava do que havia acontecido a senhora disse que não sabia o que tinha acontecido na casa porque o comportamento dele na frente da senhora era diferente foi isso que a senhora disse ou eu ouvi mal se a senhora disse isso e não sabia dos abusos porque que a senhora matou a sua filha enterrada asfixiada porque ela avisou que estava sendo abusada não sei de falar tá certo Emileide também foi condenada por corrupção de menor comunicação falsa do crime e ocultação de cadáver o júri foi unânime na condenação à frente da sessão de julgamento esteve o juiz Rodrigo Pedrini o promotor Luciano Lara trabalhou na acusação da ré na defesa esteve o defensor público Daniel Farmaggio Alfredo Neta e eu pergunto para você e para quem está na audiência do RCN Notícias essa pena é o ideal? não tem pena máxima? ela não teria uma pena máxima Alfredo Neto? 39 anos é o máximo que ela poderia pegar para quem cometeu tudo isso? e um outro questionamento que eu faço o abusador quem estuprava ela está preso pegou só 20 anos de prisão Alfredo? é infelizmente as coisas não vieram a contento não vieram conforme manda o figurino temos sim uma pena máxima no Brasil ela há muito tempo era 30 anos ela foi ampliada para 50 até 50 anos a pessoa pode cumprir ser condenada ela pode ser condenada a 100 anos mas o tempo máximo de cadeia que ela pode cumprir é de 50 anos o crime de homicídio a pena inicial a pena mínima é de 14 anos foi o que Emileide foi condenada ela foi condenada a 14 anos por conta de ser réu primária de ser uma pessoa que se entregou e colaborou com a justiça então isso ajudou aí a diminuir a condenação inicial mas o juiz entendendo que ela cometeu um crime grave e não poderia deixá-la ser condenada por um homicídio simples fez os agravantes as atenuantes das penas cada agravante ganhou aí alguns meses a mais por conta dos atenuantes era filha dela ela tinha um laço afetivo era obrigação dela proteger ao invés dela ela quis tirar a competição entre ela e a criança por conta do marido sabendo que o marido tinha mais afinidade sexual pela criança o maníaco tinha mais interesse pela criança então ela preferiu ao invés de denunciar o maníaco que tinha dentro de casa ela preferiu matar a filha para que ele deixasse de sentir estímulo sexual pela criança e voltasse a sentir atração por ela houve alguns atenuantes a pena foi cada vez mais o juiz buscando alguns casos que a promotoria colocou ali como acusação para condenação e isso fez com que o juiz chegasse a esta pena de 39 anos e 8 meses sabendo o juiz que ela a defesa dela ela vai conseguir alguma defesa novamente para entrar com recurso e tentar diminuir a pena o juiz já fez essa condenação com esses atenuantes e agravantes para que também a promotoria consiga reverter no tribunal de justiça e ampliar ainda mais a pena sabendo que essa batalha não acabou ontem essa batalha ela só encerrou ali o primeiro tempo o segundo tempo provavelmente será travado novamente logo mais um tardar em um ano entre a defesa de Emileide que ela vai conseguir uma nova defesa e a promotoria no superior tribunal de justiça e possivelmente ambos vão tentar recorrer dessa sentença inicial de 39 anos poderia ser 50 100 150 anos a condenação por conta deste homicídio horrendo e de forma asquerosa um motivo nojento matar a própria filha que era vítima de um abuso sexual para poder salvar a pele do maníaco que tinha dentro de casa o André Piauí ele chegou a ser condenado por uma pena menor até 13 anos mas a promotoria indignada com esta condenação de um homem que suspeita-se já ter abusado de um familiar consanguíneo há 10 anos atrás foi reincidente no crime por várias vezes teria molestado violentamente a enteada que com 10 anos foi morta pela mãe de forma cruel tendo relatos de testemunhas tendo documentos probatórios do imol da perícia isso além disso ainda o fato da polícia ter encontrado ele com a mala pronta para viajar no dia da prisão a promotoria não aceitou esta condenação inicial recorreu e a pena foi aumentada para 20 possivelmente a promotoria não vai sossegar e já deve estar entrando por recurso para que a pena seja aumentada porque segundo o André Piauí ele não teria participado da execução desse plano macabro de Emileide mas todos nós sabemos que ele foi avisado a própria Emileide disse em depoimento que chegou depois que acabou de matar a filha chegou em Brasilândia olhou para ele e disse acabou agora você não vai ter mais dor de cabeça a menina foi embora sabendo ele que tinha acontecido porque ela tinha explicado ele preferiu fugir do que relatar alguma coisa para a polícia ou pelo menos tentar salvar a vida dessa criança que ele tanto fez mal mas infelizmente ambos ganharam essas penas não é o que todos esperavam a indignação foi enorme nas redes sociais mas é claro sabemos que essa batalha não acabou ontem e ainda vai durar um bom tempo pelo menos até terminar no STF onde ali encerra-se qualquer julgamento com os finais de recurso Ana tá certo Alfredo muito obrigada pela tua participação não dá nem para chamar uma mulher dessa de mãe uma mulher que mata a própria filha não tem nem como chamar de mãe e sim de monstro enfim a gente espera que realmente justiça seja feita é o que as pessoas têm falado comentado perante a justiça divina nada falha isso aí é com certeza eu quero agradecer a Tamara Barreto que está na audiência né Tamara bom dia ela diz bom dia Ana toda a equipe é absurdo isso ser humano fria revoltante isso mas a justiça de Deus essa não falha tadinha dessa menina exatamente Tamara é bem isso viu perante a justiça divina nada falha nada passa a Maria Aparecida também está na audiência ela diz olha eu tenho uma neta de 8 anos nossa é muito cruel demais é revoltante né não pode ser um ser humano é o que eu disse né ô Maria não dá para chamar uma pessoa dessa de mãe né de jeito nenhum a Alessandra Assunção também está na audiência obrigada Alessandra ela dizendo Deus abençoe a todos e com forte coração dos familiares a Aparecida Cristina Pereira também está na audiência né ela diz olha não pode mesmo né não ela tem que pegar 100 anos de cadeia ou mais de 100 anos né o que ela fez com a filha dela é por causa de um homem não é justo ela tem que pegar aí 150 anos de cadeia né e ela diz ainda olha não conviver com um filho de mais de velho de 13 anos que está na cabeça dessa criança de 13 anos vem do crime né passar tem que fazer um tratamento sério com essa criança em relação ao irmão dessa menina também né que enfim acabou ali ajudando também na morte né ô Maria obrigada pela audiência o Júlio César diz olha covardia né ela tira a vida da criança por causa de um verme desse Alessandra Assunção ela diz malevola né ela eu conheci pessoalmente esse ser humano nossa Alessandra você teve esse desprazer viu infelizmente a gente fala de desprazer né porque uma pessoa dessa aqui a gente não gostaria nem de ter por perto né o João Paulo e Ana Luíza diz é revoltante essa situação e bota revoltante nisso né enfim né gente a Margarete Lopes também está na audiência né Margarete brigada pela audiência ela diz revoltante e é revoltante tudo isso mesmo eu fico indignada com essa pena e com essa condenação de 39 anos né e o marido estuprador 20 anos logo estão na rua né infelizmente essa legislação brasileira é assim no Brasil não tem pena de morte no Brasil é assim você tem bom comportamento é real primário logo está nas ruas aprontando de novo 7 e 6 eu vou no intervalinho a gente já volta com mais informações apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida passadeiras.com especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia RBM tecnologia em certificação digital autoridade de registro Serasa Experian autoposto sem limites Avenida Olinto Mancini 1160 estoque e materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você se crede gente que coopera cresce nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos tudo isso em um hospital que você já conhece centro de oftalmologia do hospital auxiliadora sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família hospital auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida chega de sofrer passando roupa chegou em Três Lagoas a Passadeiras.com além de passar sua roupa a Passadeiras.com tem soluções para seu dia a dia lavagens especiais costura e pequenos reparos e soluções em sapataria conheça nossos pacotes pelo whats meia sete nove 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 dois meia quatro oito três quatro três ou acesse www.passadeiras.com.net.br Rua Taurino Ramires Coque mil trezentos e dez Passadeiras.com Passadoria Delivery Desde o início da pandemia a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma tugrossense mais precisava Antes de mais nada vacina Sem enrolação atuamos para sermos o primeiro estado a alcançar a imunidade coletiva no país com mais de quatro milhões de doses aplicadas Não poderia faltar comida Aprovamos o programa Mais Social que está alimentando mais de cem mil famílias A gente precisava de incentivo e ele veio Um pacote de setecentos e sessenta e três milhões socorreu os setores mais atingidos O emprego tinha que continuar Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos apesar de toda a crise Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia você já sabe Vacina Comida Incentivo Emprego E o mais importante União de Esforços Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Última chance para reformar e construir sua casa Fecha ano Todimo Super ofertas com condições especiais em todas as nossas lojas Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Piso Belacer 58 por 58 extra 28,90 Kit em sepa bacia com caixa pronto para instalar 899,90 Veneziana Branca com grade 1099,90 Martelete Borsche 899,90 Fecha ano Todimo Todimo construindo o ano todo ao seu lado O Grupo Made composto por três empresas é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região Consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks percolados e móveis de fábrica pela Made Minas Na Made Forros você encontra forro de PVC gesso drywall vidros e muito mais E a Elcamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos Grupo Made Fone 3524-1422 Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522-0454 Venha construir com a gente Pessoal hoje eu vou falar das vantagens incríveis que a parceria do Cicred com a Associação Comercial está trazendo para Três Lagoas Melhor hoje eu vou mostrar como os benefícios estão mudando a vida das pessoas O senhor Rodolfo conseguiu 30% de desconto na máquina de cartão Agora ele consegue atender mais clientes Essa oportunidade já ajuda bastante o senhor Rodolfo mas não é tudo Também tem a antecipação dos valores das vendas que ajuda ele a se programar Ser associado do Cicred e da Associação Comercial de Três Lagoas compensa muito Além do desconto e taxas reduzidas você ainda pode pagar os fornecedores com custos de transferências bancárias mais acessíveis Muito bom, né? Procure a agência em Três Lagoas vem conhecer nossas condições e vem ser Cicred Tudo o que acontece no Esporte Amador Regional Estadual e Nacional você fica sabendo no RCN Esportes De segunda a sexta a partir do meio-dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte regional nacional e internacional RCN Esportes de segunda a sexta-feira na sua TVC canal HD 13.1 Não vai pisar na bola RCN Notícias Agora são sete horas e doze minutos sete e doze de volta com o RCN Notícias Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola O Israel tem informações para a gente sobre estelionato Israel Espíndola Mais uma vez bom dia para você Conta para a gente essa história aí Israel Bom dia Ana Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quinta-feira Pois é Ana depois de um tempo sem aparecer por aqui para falar desses golpes virtuais aconteceu novamente aqui em Três Lagoas e a vítima uma mulher que perdeu dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos ela fez baixou o aplicativo de um banco digital está muito na moda agora esses bancos digitais que você baixa o aplicativo no seu celular e assim que fez o download desse banco digital ela começou a entrar em contato com um suposto atendente via WhatsApp coisa que não existe no caso do banco virtual Bom o atendente o suposto atendente ofereceu a ela um empréstimo de oito mil reais ela prontamente aceitou o empréstimo de oito mil mas para que ela pudesse aproveitar o empréstimo ela teria que depositar um dinheiro no banco Bom ela fez vários depósitos e todos os depósitos não eram em nome do banco do CNPJ e sim de uma outra pessoa ela nem se atentou a isso ela ainda continuava aguardando esse empréstimo horas depois ela descobriu que havia caído em um golpe ou seja a falta de atenção fez com que ela tivesse um prejuízo de mais de dois mil e quatrocentos reais ela registrou o caso na delegacia de pronto atendimento comunitário aqui de Três Lagoas a DEPAC fica o alerta porque esses bancos digitais não tem atendimento via WhatsApp e sim pelo próprio aplicativo e outra quem é que vai oferecer o empréstimo pedindo dinheiro para você não existe ou o banco te oferece o empréstimo sem te cobrar nada ou no caso contrário é golpe então fique atento Ana volto com você Muito obrigada Isael pela tua participação agora são 7 horas e 15 minutos 7 e 15 eu quero agradecer a todos que estão na audiência na sintonia do RCN Notícias interagindo com a gente participando mandando seu bom dia comentando inclusive a respeito da condenação desta mulher que matou e enterrou a filha viva foi condenada ontem a 39 anos de prisão a Alessandra mandou um recadinho para a gente aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC ela diz bom dia esse monstro tem que morrer porque ficar dando despesa para o Estado na cadeia obrigada viu Alessandra a Selma Carneiro aqui do Vila Nova ela diz bom dia nunca compreendo esse monstro que usa máscara de humano obrigada viu Selma pela sua participação vamos ver aqui mais recadinho que a gente recebeu aqui também através do WhatsApp da Cultura e da TVC a Margarete Lopes também mandou recadinho para a gente muito obrigada pela sintonia a dona Jura ligou aqui né Beta inclusive para dar sua opinião também a respeito desse caso ela dizendo que deveria ser solta e deixar que a própria população faça sua justiça com as próprias mãos né dona Jura revoltante toda esta situação enfim muitas pessoas interagindo comentando sobre o resultado dessa sentença o Jurandir dos Santos diz olha isso não aconteceria se houvesse pena de morte no Brasil lamentável né o João Paulo e Ana Luíza também Alessandra Sussão cadeia perpétua enfim né revoltante tudo isso que a gente falou no primeiro bloco fique à vontade para interagir com a gente para comentar sobre os assuntos que estamos abordando agora são 7 horas e 17 minutos 7 e 17 nós vamos falando agora sobre chuva gente no início do jornal nós falamos sobre a previsão do tempo pois é gente olha só e o centro de meteorológicos né estão emitindo aí alertas para altas temperaturas que chegarão em Mato Grosso do Sul a partir desta sexta-feira se você acha que está quente vai ficar mais quente ainda viu gente os termômetros podem chegar até 42 graus aqui em Três Lagoas e fica um alerta aí para os cuidados com a saúde principalmente aí com as doenças virais o Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse assunto os mapas meteorológicos apontam uma grande massa de ar quente que avança pelo sul do país com o avanço dessa massa de ar quente os termômetros estarão em elevação já neste final de semana a máxima prevista é de 38 graus na próxima semana os termômetros podem registrar 43 graus aqui em Três Lagoas como explica o meteorologista Natálio Abrão modelos de tempo para os próximos dias indicam que não só Mato Grosso do Sul como todo o sul do país estará sob a influência de uma massa de ar quente com variações com variações de temperaturas que podem significar um alerta muito sério devido aos valores que devem se aproximar e até ultrapassar os 42 graus entre os dias 15 16 e 17 da próxima semana esta massa de ar quente não tem precedentes na climatologia de Mato Grosso do Sul e portanto esses valores podem indicar que essas máximas ultrapassem esses números o sul do país há uma previsão de que as temperaturas entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul tenham temperaturas entre 41 e 43 graus com sensação térmica de 52 graus isso no decorrer da próxima semana esses históricos números podem indicar que serão as temperaturas mais elevadas da história do verão em Mato Grosso do Sul e com os termômetros registrando até 42 graus é preciso que você cuide de sua saúde boa alimentação exercício físico e sem esquecer da hidratação no verão as temperaturas altas e a umidade caminho de mãos dadas condições ideais para a proliferação de micro-organismos que provocam doenças e a sua disseminação seja pelas condições de desenvolvimento dos vetores que transmitem as doenças seja pela época em que com viagens férias festas os cuidados são relaxados desta forma é muito importante estar atento aos sintomas das doenças tratamento e mais ainda seguir alguns cuidados buscando evitá-las são primeiro o bom senso a hidratação lavagem de narinas prestar atenção nos sintomas se as pessoas já viveram aquilo ou por experiência própria ou cuidando de outras pessoas crianças e idosas febre alta procure falta de ar procure uma coriza leve algo que você perceba que não é tão exuberante não tem assim a grande necessidade de se expor aguarda um tempinho e vê lógico que a gente tem que tomar um certo cuidado quanto a isso porque a gente tem a covid covid-19 que os sintomas se aproximam muito na verdade é uma síndrome gripal então às vezes nos confunde por isso que a gente tem feito testes e afastamento para que a gente evite de proliferar mas se a gente pensar que hoje já tem uma grande quantidade de pessoas vacinadas e que graças à vacinação os sintomas são mais leves e que a gente tem tido índices de internações menores a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo o que a gente não pode permitir que aconteça é ficar tranquilo e relaxar eu fico tranquilo quanto ao vírus porém eu mantenho as medidas de segurança nós abreviamos demais o relaxamento nós nos aglomeramos demais nos últimos tempos festas bailes comunhão com um grande grupo de pessoas eu acho que nós colocamos a carruagem à frente dos bois deveríamos esperar um pouco mais para toda a população que está em casa evitem parece chover no molhado a gente tem ouvido falar muito isso mas eu acho que é nesse momento fundamental ter um cuidado de ficar um pouco afastado até para que esses vírus comecem a se dispersar e a gente poder retomar a vida num ciclo normal né 7h22 agora pois é gente ainda falando sobre temperaturas nesse período do ano né no verão agora nesse período de chuvas aumenta o número de reclamações em relação a falta de infraestrutura nos bairros né inúmeras são as reclamações de ruas intransitáveis buracos que começam surgir enfim a prefeitura de Três Lagos tem inclusive já atendido vários desses pedidos bastou uma chuvinha um pouco mais intensa para chover de reclamações dos moradores a respeito de ruas compostas da água asfalto com buracos e vias intransitáveis o secretário de infraestrutura Adriano Barreto falou de como está o trabalho da secretaria para amenizar e resolver os problemas é um trabalho Ana que a gente já vem se preparando né Três Lagoas por saber os períodos a gente já vem trabalhando a equipe mesmo no recesso estava de plantão as chuvas que vieram até agora praticamente todos os danos já estão mais que 80% recuperados Ana isso é fruto do que? do planejamento o prefeito Angelo Guerreiro sempre trabalhou com formações de equipes patrulhas e essas patrulhas vem desenvolvendo a gente sabe que até o período de março está previsto ainda a gente ainda ter esses pequenos locais eventuais em função das enxurradas porém as patrulhas já estão de alerta as equipes dos piscinões já estão de alerta para que a gente consiga trazer pelo menos a resposta para esses moradores que moram nessas regiões que a gente sabe que são mais suscetíveis de terem problemas o secretário adiantou que passando o período de chuva será iniciada as obras de drenagem para resolver os problemas dos alagamentos elas estão já ainda bem Ana previstas já contratadas passando esse período nós já vamos iniciar principalmente as obras de drenagem porque queira ou não o reparo ele é paliativo a gente precisa ter solução e as soluções vêm com as obras nós estamos vivendo um período no Brasil que quem vê não é só Mato Grosso do Sul você vê São Paulo Minas Gerais agora com o problema com as enxurradas então a gente vê que cada vez mais a gente tem que parar planejar e fazer obras porque é a única forma da gente poder fugir de situações como a gente está vendo hoje no Brasil outro problema que gera muitas reclamações nesse período de chuva são os terrenos baldios pois nesta época do ano o mato cresce e causa o maior transtorno aos moradores cresce muito rápido a equipe da prefeitura através do meio ambiente já está trabalhando com as manutenções das nossas áreas e é importante bem lembrado fazer esse apelo você que é morador você que é proprietário mas não mora também tem terreno na cidade vamos fazer a limpeza não é só o covid existem outras doenças leishmaniose está vindo aí a dengue então a gente não pode ter doença nós não podemos sobrecarregar as unidades de saúde então ajudem a gente com a limpeza dos lotes a equipe de fiscalização nossa já está na rua mas eu não gosto de multar eu sou contra essa questão do multar eu acho que a gente tem que trabalhar com prevenção e felizmente a única forma de conseguir evitar é através da limpeza dos lotes pois é né gente é importante porque nesse período de chuva o mato cresce muito causando transtorno aos moradores e por conta desses matos surgem os animais peçonhentos aqui em Três Lagoas somente neste ano quatro pessoas já foram atacadas por escorpiões e é por isso que é importante manter os quintais e os terrenos limpos logo depois do Natal a Luísa e o namorado passaram um baita susto no quintal de casa qual que foi a sensação no momento que você foi picada ali pelo escorpião o que você sentiu? só dor o que você achou que era? nada tipo uma formiga sei lá aqueles bichinhos que ficam aí andando só foi o Wellington que desconfiou que aquela picada não era de um animal qualquer a partir do momento que ela falou que começou a doer muito eu percebi que não era um bicho comum aí eu comecei a procurar porque como a gente fica perto tem o pasto aqui do lado a primeira coisa que eu fui ver no chão se tinha alguma coisa vasculhei o chão passei o pé obviamente estava de chinelo quando foi que eu virei para trás no sentido que ela rodou o pé porque ela deu um pisão no sentido que ela deu pisão eu olhei e estava o escorpião do lado da madeira bem próximo de vocês isso bem próximo da gente aí quando você percebeu que você viu que era um escorpião qual que foi a sensação? fiquei com medo é qual que é o medo? porque qual que é o medo? de morrer a partir disso a pressa foi para chegar na UPA por lá o atendimento foi imediato a Luísa foi direto para a emergência a partir do momento que eles viram o pote com o escorpião já levaram ela para a triagem fizeram tudo que tinha que fazer nela e já enviaram para dentro da sala para tomar o medicamento apesar do susto a babá passa bem e não teve sequelas mas o coordenador do centro de zoonoses Everton Otoni alerta que em alguns casos o ataque pode ser fatal justamente pelo escorpião amarelo que atacou a Luísa no Jardim das Hortências essa é a espécie mais comum em Três Lagoas a maior ocorrência que a gente vem atendendo e vem acontecendo esses acidentes é com os escorpiões em específico é a espécie ali que traz o nome do Titius serrulatus que é o escorpião amarelinho que tem um tamanho pequeno as pessoas às vezes acham que não possa ter perigo tem muito medo do animal maior que no caso é o escorpião vinagre que não traz um risco aí a saúde humana porém esse pequenininho que é de maior ocorrência praticamente aí vamos dizer 95% é identificação é Titius serrulatus além dos escorpiões que só no ano passado picaram pelo menos 88 pessoas em Três Lagoas essa época do ano com chuva e calor também atrai as cobras para próximo das casas esse vídeo aí foi feito no final de dezembro uma família do bairro Montanini percebeu que no capô do carro havia uma passageira nada agradável essa questão do aparecimento dessas serpentes já identificação pelos endereços se caracterizam em residências ou até unidades mesmo de saúde que se residem mais próximo do ambiente do habitat desses animais são os limites da cidade limite com pasto com área rural e já é um lugar propício talvez seja ali um caminho de passagem desse animal se acidentou por cair no asfalto e chegar até a residência até aquela unidade condomínios por exemplo que a gente vê relatos vários lá no Vilagem do Lago que é um local que tem muita água é totalmente uma parte natural então é o habitat deles e essas proximidades da área rural não é não é surpresa acontecer isso e a indicação para ambos os casos é sempre a mesma a indicação é que não tenha nenhum contato não vá tentar mexer com um animal desse porque tem toda uma técnica para capturá-lo que imediatamente entre em contato existem de ambas as espécies animais que são com veneno perigoso a saúde humana com animais desses aí das duas espécies que não tem risco a saúde humana então precisa de uma identificação então se comunicar com o centro de controle de zoonose imediatamente para que vá avaliar a situação se estiver vivo se estiver morto mesmo assim é bom que comunique para que a gente possa identificar de acordo como a gente recebe todas as instruções da Civitox que é um órgão estadual que cuida de toda essa parte aí de animais peçonhentos agora são sete horas e trinta minutos sete e trinta falando ainda sobre saúde gente o governo de São Paulo o governador de São Paulo João Dória ele informou ontem que será exigida em todo o estado a apresentação do comprovante completo de vacinação contra a covid-19 para a entrada em eventos públicos e também em eventos privados que causem aglomerações como shows e atividades esportivas também para combater o avanço da variante Omicron no estado o governo estadual recomendou a ocupação de tais eventos para que seja reduzido em trinta por cento o que deve ser estabelecido por conta na verdade por cada uma das 64 prefeituras aqui do estado de São Paulo podendo variar conforme a situação epidemiológica então o governo de São Paulo já solicitou que as prefeituras adotem medidas para conter o avanço da covid-19 dessa nova variante inclusive o prefeito de Andradina o Maurício Celso ele publicou ontem um decreto no diário oficial do estado de São Paulo já com algumas restrições shows por exemplo alguns eventos estão com público muito reduzido alguns eventos proibidos o uso de máscara segue sendo necessário no estado de São Paulo aqui em Três Lagoas o uso da máscara também ainda é obrigatório viu gente apesar da gente ver muitas pessoas aí sem o uso de máscara eu vou ao vivo agora com o Isael Espíndola porque o Isael tem mais informações pra gente inclusive sobre o uso de máscara e eventos também né Isael porque tem muitas pessoas achando que tá liberado que tá tudo normal não é bem assim não ainda as pessoas tem que usar máscara e pra eventos ainda tem uma série de exigências aqui em Três Lagoas é isso mesmo Ana novamente bom dia olha só Ana antes de falar do uso da máscara acaba de ser publicado aí o boletim Covid-19 H3N2 antes na redação conversava com você não tinha sido publicado e a Prefeitura Municipal de Três Lagoas por meio né da Secretaria Municipal acaba de publicar aí o boletim Covid-19 H3N2 52 novos casos foram confirmados aí nesta quarta-feira Ana H3N2 um caso foi confirmado vamos falar aí agora dos hospitalizados na enfermaria pública cinco pessoas estão aí suspeitas de estão aguardando o resultado dos exames Covid-19 na enfermaria pública uma pessoa foi confirmada na UPA cinco pessoas também estão aí suspeitos aguardando aguardando o resultado dos exames para comprovar aí se qual é se é Covid-19 ou se é influenza A e qual o tipo né se H3N2 ou H1N1 bom Ana agora sim vamos falar aí então dos casos de uso da máscara porque a Secretaria Municipal diante né dessa desse avanço da doença alerta as pessoas que o uso da máscara é obrigatório aqui em Três Lagoas tanto no uso em ambientes fechados quanto os abertos e tem muita gente aí aproveitando né quando sai as ruas aqui de Três Lagoas bares restaurantes que acabam aí não utilizando a máscara então a Secretaria Municipal de Saúde aproveita aí e alerta a população evitando pede também para evitar aglomeração e claro evitar também as aglomerações desde o ano passado viu Ana eventos em espaços abertos com o público em pé e a capacidade de 5 mil pessoas mediante solicitação de alvará sanitário e apresentação do plano de biossegurança ainda é cobrado para que as pessoas possam realizar aí esses eventos é claro que isso pode mudar diante do avanço aí da Covid-19 e também do vírus influenza A do tipo H3N2 e é claro né gente custa sempre a gente reforçar o melhor método preventivo para essas doenças sem dúvida nenhuma é a higienização das mãos o uso da máscara e claro também evitar aglomerações porque realmente parece que nós estamos vivendo novamente uma retrospectiva do início do ano de 2021 cada dia que passa nós estamos aí falando do boletim Covid novos casos vem sendo confirmados aqui em Três Lagoas não é um momento ainda de pânico mas é o sinal amarelo que devemos aí evitar aglomerações e não deixar de usar a máscara Ana então só para frisar novamente né 52 casos de Covid-19 foram confirmados ontem aqui em Três Lagoas e um caso de Influenza A do tipo H3N2 também foi confirmado aqui no nosso município volto com você muito obrigada Isael 7 horas e 36 minutos agora 7h36 vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto o Alfredo chega agora com mais informações do setor policial Alfredo é com você Ana Cristina iremos falar aí das ocorrências registradas nas demais delegacias ontem fora aquela promoção por conta da condenação da Emileide que foi pouco muito pouco agora vamos contar aí o que aconteceu no decorrer do dia já que os holofotes estavam virados para esse julgamento esse caso bárbaro na terceira delegacia de polícia civil Ana a polícia militar registrou o boletim de ocorrência por posse de entorpecentes para o consumo próprio 10 horas da manhã um rapaz estava caminhando ali entre os condomínios do novo oeste quando avistou a viatura da força tática e tentou correr os policiais conseguiram alcançar o rapaz fizeram a revista para ver se tinha algo de lixo e esse rapaz de 20 anos estava com 8 gramas de maconha no bolso segundo ele contou aos policiais a droga era para o consumo pessoal para o uso não informou onde teria comprado foi levado para a terceira DP autuado e liberado a droga apreendida já na segunda DP não tivemos ocorrências registradas felizmente para os moradores daquela área lá apenas discussões que foram parar na DEPAC na DEPAC o registro foi de dois furtos um furto que ocorreu no bairro Vila Nova onde um homem de 37 anos teve a casa invadida e alguns pertences levados como bolsa alguns eletrodomésticos de pequeno porte por um indivíduo que não foi identificado já na área central uma bicicleta foi furtada de uma mulher que estava no banco fazendo pagamento de algumas contas assim que saiu a bicicleta já não estava mais no bicicletário mas o que chamou a atenção Ana foi um caso de violência agressão importunação sexual e incompreensão na noite de ontem duas mulheres que estão tendo relacionamento estavam no hospital auxiliadora quando o ex-marido da mulher de 43 anos invadiu o local e beijou a mulher à força disse que aquilo que estava acontecendo era imoral que ela deveria voltar para casa e que ela seria perdoada o homem de 40 anos após beijar à força a ex-mulher seguiu a companheira a namorada dela até o lado de fora quando ao lado de fora a mulher de 32 anos ia pegar algo no carro o homem de 40 anos pressionou a mulher contra a porta do carro com o braço dizendo o seu está guardado sua sapatão eu vou te matar você vai deixar a nossa família em paz as duas mulheres chamaram a polícia militar só que o homem se evadiu antes da chegada da viatura as duas foram até a DEPAC a delegacia de ponto atendimento comunitário aonde relataram o ocorrido e registraram o boletim de ocorrência por lesão corporal e também por importunação sexual infelizmente a gente vê que as pessoas ainda continuam nesta sistemática nesta ignorância de não seguir o barco adiante continuar cometendo delitos por conta de uma incompreensão de um termo de um relacionamento e também por conta da sexualidade alguns que não aceitam o que aquilo que terceiros querem ou não fazer da sua própria vida Ana essas foram as ocorrências de maiores grupos que tivemos a qualquer momento mais informações no site JP News e também no TVC Agora e no Porcelo de Prato Uma ótima manhã para você Roberto e para todos Muito obrigada Alfredo pela tua participação 7 horas e 40 minutos agora vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Passadeiras.com Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia RBM tecnologia em certificação digital Autoridade de registro Serasa Experian Auto Posto Sem Limites Avenida Olinto Mancini 1160 Estoque e materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Se crede gente que coopera cresce Desde o início da pandemia a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o Sumato Grossense mais precisava Antes de mais nada vacina Sem enrolação atuamos para sermos o primeiro Estado a alcançar a imunidade coletiva no país com mais de 4 milhões de doses aplicadas Não poderia faltar comida Aprovamos o programa Mais Social que está alimentando mais de 100 mil famílias A gente precisava de incentivo e ele veio Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos O emprego tinha que continuar Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos apesar de toda a crise Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia Você já sabe Vacina Comida Incentivo Emprego E o mais importante União de Esforços Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul O Grupo MADE composto por 3 empresas é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região Consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks percolados e móveis de fábrica pela MADE Minas Na MADE Forros você encontra forro de PVC gesso drywall vidros e muito mais e a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos Grupo MADE Fone 3524-1422 Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne carvão refri e até cervejinha Acesse jpnews.com.br barra promoções Churrasco Churrasco na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 Lado da Tabacaria Dubai RKN Máquinas Aqui tem soluções TET Materiais para Construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de Concretagem com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM Fatura O churrasco na hora Churrasco na obra Churrascão na cultura O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC agora com o Rúdio Vieira É isso mesmo meu povo notícia, informação interação tudo isso em um só lugar ao vivo de segunda a sexta às 11 horas na Cultura FM e também na TVC HD Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro EPC Agora RZN Notícias 7 horas e 44 minutos 7h44 Gente, olha só e o drive-thru de testagem contra a Covid-19 volta a funcionar neste sábado aqui em Três Lagoas viu além de Três Lagoas esse serviço também será oferecido em Campo Grande e também em Dourados Em Três Lagoas o drive-thru volta a funcionar no quartel do Corpo de Bombeiros na Avenida Filinto Miller 3300 no Jardim Morumbi Estaremos disponibilizando o nosso quartel como ponto logístico para coleta essas testagens Prefeitura Municipal de Três Lagoas com a sua equipe de saúde fará toda essa coleta e processamento e nossos militares farão a segurança do local e orientação para chegar fazer o teste com segurança Por dia serão realizados 50 testes para verificar se a pessoa está com a Covid-19 ou não Esse trabalho será feito aqui no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros assim como já ocorreu em anos anteriores Os testes são disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde O município pega esse material e traz aqui para o local de testagem A previsão são 50 testes dia a partir de sábado Vai funcionar todos os dias inclusive aos domingos? Será de segunda a segunda previsão do período da tarde das 13h30 às 16h O agendamento dos testes será feito exclusivamente de forma online através do site da Secretaria Estadual de Saúde Aqui é a modalidade drive-thru Então há necessidade da pessoa estar num veículo um carro Esse agendamento estará liberado na sexta-feira no portal da Secretaria Estadual de Saúde Lá haverá um banner para testagem de Covid Clica nesse banner vai ter orientações para agendamento no caso município de Três Lagoas o quartel do Corpo de Bombeiros Militar na modalidade drive-thru O comandante ressalta que o Corpo de Bombeiros é parceiro da sociedade em várias situações Sim, aqui já no início da Covid foi um ponto de testagem já disponibilizamos o quartel também para vacinações Então nosso quartel é sempre aberto à sociedade para esse momento de vacinação e de testagem com relação a Covid 7h46 agora Gente, agora uma boa notícia para os trabalhadores tanto do setor público quanto do setor privado é que a partir do mês que vem agora começa a ser pago o abono salarial do PIS e do PASEP viu gente o calendário de pagamento do abono salarial de 2022 já foi divulgado e a Tati Simon traz os detalhes para a gente agora Cerca de 22 milhões de brasileiros recebem neste ano o abono salarial com valor total de mais de 20 bilhões de reais segundo o Ministério do Trabalho e Previdência Trabalhadores do setor privado inscritos no PIS recebem o abono salarial deste ano no período de 8 de fevereiro a 31 de março pela Caixa para servidores públicos militares e empregados estatais e inscritos no PASEP o pagamento vai de 15 de fevereiro a 24 de março pelo Banco do Brasil o valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada no ano de 2020 Tradicionalmente o abono salarial é pago no ano seguinte ao ano em que houve jornada durante 12 meses consecutivas com cada lote correspondendo ao mês de nascimento do empregado agora o pagamento será feito em apenas dois meses Trabalhadores da iniciativa privada com conta corrente ou poupança na Caixa Econômica recebem o crédito automaticamente no banco de acordo com o mês do seu nascimento já o pagamento do abono no PASEP ocorre via crédito em conta para quem é correntista ou quem tem poupança no Banco do Brasil Esse pagamento é via crédito em conta corrente ou na poupança da Caixa Econômica crédito pelo Caixa Tem isso é uma grande diferença 109 milhões de brasileiros tem uma conta corrente digital gratuita Os pagamentos dos trabalhadores da iniciativa privada iniciam no dia 8 de fevereiro para os nascidos em janeiro Os pagamentos seguem até o dia 31 de março Já os trabalhadores do setor público recebem pelo Banco do Brasil a partir do dia 15 de fevereiro para quem possui o final da inscrição de número 0 e seguem até o dia 24 de março quando finaliza o pagamento dos servidores que possuem o número 9 no final da inscrição Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano base considerado para apuração com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos agora são 7 horas e 49 minutos 7h49 pois é né um recurso que ajuda que contribui bastante principalmente para quem tem impostos para pagar né começo de ano é IPVA é IPTU material escolar por falar em material escolar vamos ao vivo agora com Isael Espíndola que tem informações para a gente sobre o preço dos materiais escolares em Três Lagoas Isael Espíndola começo de ano é época da gente falar sobre o material escolar quem tem filho na escola prepare o bolso né pois é Ana você estava dizendo aí o pagamento dos impostos né e a situação ainda pesa no orçamento familiar para aquelas pessoas que tem família filhos que já estão indo para a escola pois é e diante desse cenário o PROCON de Três Lagoas realizou uma pesquisa em sete livrarias aqui de Três Lagoas para ajudar esses pais aí a escolher né o local para a compra dos materiais novamente tem que andar tem que pesquisar e não dá para comprar aí em apenas uma livraria porque o valor da diferença de alguns produtos chega até 300% veja só o exemplo disso é o caderno de capadura espiral 10 matérias que em algumas livrarias podem ser encontrados por R$ 9,99 já em outras papelarias pode ser encontrado a R$ 45,99 olha só a diferença aí no valor do caderno de capadura 10 matérias a caixa de lápis de cor com 24 unidades vai de o valor mínimo R$ 9,00 o valor mais baixo encontrado aqui em Três Lagoas de R$ 9,00 e também pode custar até R$ 20,00 em outra papelaria a resma do papel sulfite de uma marca Xamex ela pode ser encontrada por R$ 25,00 o menor preço e o maior preço de R$ 30,00 então a orientação aos pais que já começam já a pesquisar e também tem que andar muito para montar aí o material escolar do seu filho ou da sua filha que irá retornar aí para as aulas do ano letivo de 2022 recapitulando os valores de alguns produtos pode chegar a diferença de 300% ou seja na hora na ponta do lápis ali meu amigo tem que pesquisar e andar muito para tentar fazer uma economia porque em janeiro a gente sabe tem IPTU que inclusive já vai chegar o carnê a partir do dia 23 tem o IPVA que também que já começa a vencer agora no dia 31 de janeiro deste mês então tem que andar tem que pesquisar para fazer uma economia Ana volto com você muito obrigado Israel 752 intervalinho e a gente já volta apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida passadeiras.com especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia RBM tecnologia em certificação digital autoridade de registro Serasa Experian autoposto sem limites Avenida Olinto Mancini 1160 estoque e materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você se crede gente que coopera cresce nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos tudo isso em um hospital que você já conhece centro de oftalmologia do hospital auxiliadora sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família hospital auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida última chance para reformar e construir sua casa fecha ano todimo super ofertas com condições especiais em todas as nossas lojas comprem até 12 vezes sem juros no cartão porcelanato em cefra 74 por 74 extra 54,90 torneira deca lavatório 619,90 caixa d'água forte leve 500 litros 239,90 cooktop fisher 5 queimadores 799,90 fecha ano todimo todimo construindo o ano todo ao seu lado chega de sofrer passando roupa chegou em três lagoas a passadeiras.com além de passar sua roupa a passadeiras.com tem soluções para seu dia a dia lavagens especiais costura e pequenos reparos e soluções em sapataria conheça nossos pacotes pelo whats 67992648343 ou acesse www.passadeiras.com.net.br rua taurino ramires coque 1310 passadeiras.com passadoria delivery o grupo made composto por três empresas é referência há mais de 15 anos em três lagoas e região consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks percolados e móveis de fábrica pela made minas na made forros você encontra forro de pvc gesso drywall vidros e muito mais e a elcamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos grupo made fone 3524 1422 pessoal hoje eu vou falar das vantagens incríveis que a parceria do cicrédito com a associação comercial está trazendo para três lagoas melhor hoje eu vou mostrar como os benefícios estão mudando a vida das pessoas o senhor rodolfo conseguiu 30% de desconto na máquina de cartão agora ele consegue atender mais clientes essa oportunidade já ajuda bastante o senhor rodolfo mas não é tudo também tem antecipação dos valores das vendas que ajuda ele a se programar ser associado do cicrédito da associação comercial de três lagoas compensa muito além do desconto e taxas reduzida você ainda pode pagar os fornecedores com custos de transferências bancárias mais acessíveis muito bom né procure a agência em três lagoas vem conhecer nossas condições e vence esse crédito e aí construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mansime 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente 7 horas e 56 minutos agora 7 56 gente ontem nós falamos aqui né sobre o ano letivo o que as pessoas achavam de mandar os filhos para a escola né por conta desse aumento dos casos de covid e eu conversei também com o diretor do campus aqui de três lagoas da universidade federal o professor osmar sobre o ano letivo na na UFMS aqui de três lagoas é como que será o início das aulas como será o ano letivo na universidade federal aqui de mato grosso do sul vamos acompanhar Bom a princípio a intenção é de retorno presencial todos os cursos que nós oferecemos aqui no campus de três lagoas eles são cadastrados junto ao MEC como cursos presenciais em 2020 e 2021 nós tivemos um caráter excepcional em razão da pandemia o ensino à distância para 2022 nós temos uma portaria que foi publicado em 31 de dezembro de 2021 em que o reitor autoriza o ensino híbrido o ensino híbrido consiste em disciplinas que serão oferecidas presencialmente e disciplinas que serão oferecidas de forma EAD mas as disciplinas para serem oferecidas nesse sistema em EAD elas precisam estar autorizadas no plano pedagógico de cada curso e o professor responsável pela disciplina precisa estar cadastrado ou seja ele tem que fazer um treinamento ele tem que se cadastrar junto ao UFMS para ter autorização para ministrar cursos à distância porém a gente foi desde o início da pandemia nós temos um comitê operacional de emergência né que vem monitorando os dados da pandemia em todo o estado juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde e as normas que são publicadas nos diferentes municípios em que a Universidade Federal está presente então de acordo com as estatísticas que vão surgindo esse comitê vai orientando a administração de quais são as decisões a serem tomadas então o que nós temos para dizer no momento é que a princípio hoje o planejamento é de retorno presencial então não seria aí mesmo com essa determinação na verdade esse posicionamento da direção isso é cada município vai cada direção vai analisar as normas né porque a prefeitura pode determinar um decreto dizendo olha não é para ter nada presencial e nós temos que cumprir com as normas locais mas a princípio o planejamento é para que seja é oferecida as disciplinas nesse primeiro semestre de forma híbrida híbrida então isso não totalmente presencial não totalmente presencial e vocês aqui então vão nós vamos sim é porque é a recomendação da administração né bom e como que foi professor o senhor acha que realmente é possível os alunos estudarem dessa maneira porque o ano passado retrasado já foi assim não fica comprometido o ensino não olha é um direito constitucional da das pessoas terem acesso ao ensino à saúde né é óbvio que a gente coloca a vida das pessoas como uma prioridade a saúde das pessoas tem que estar em prioridade nós não nós não faremos nenhuma ação que coloque em risco a saúde dos servidores e a saúde dos nossos acadêmicos então essa decisão que foi tomada hoje de que o ensino será oferecido em 2022 de forma híbrida foi com base nos dados que nós tínhamos em dezembro hoje estamos recebendo notícias de que a pandemia está voltando a atingir muitas pessoas então de repente ao final do mês de janeiro esse comitê operacional pode fazer um levantamento e dizer para a reitoria olha é muito arriscado trazer esses alunos para para aulas presenciais e ele tomar uma outra um outro encaminhamento para para 2022 mas a princípio o que nós temos são os dados de dezembro e com os dados de dezembro é analisa-se que haveria possibilidade de a gente retornar presencialmente Aqui tem muitos professores e funcionários afastados ou não por conta dessa pandemia? Não, nós não tivemos muitos casos por conta do trabalho remoto mas o próprio a própria portaria que o reitor publicou ele autoriza o trabalho à distância daqueles servidores que possuem situações com morbidades pessoas com mais de 60 anos, pessoas que tenham diabetes, pessoas que tenham hipertensão muito elevada então essas pessoas ainda continuam autorizadas a trabalharem de forma remota mas a gente pensa que a universidade para oferecer todos os cursos à distância ela tem que preparar todo o seu corpo docente o que nós fizemos foi um trabalho emergencial onde os professores precisaram se desdobrarem para aprender uma nova metodologia uma nova forma de trabalhar com os alunos nós não tínhamos essa experiência aqui no campus mas hoje, depois de dois anos, a gente já está preparado para esse tipo de trabalho é lógico que o ensino à distância tem uma outra característica do ensino presencial principalmente no que tange ao relacionamento entre aluno e docente no questionamento dos conteúdos e dos temas que estão sendo tratados nas diferentes disciplinas 8 horas e 2 minutos, agora 8 e 2 já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira agradecendo a todos pela audiência nosso muito obrigada pela tua participação, pela tua sintonia a gente volta amanhã, a partir das 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma excelente quinta-feira Apoio, Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Passadeiras.com Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia RBM Tecnologia em Certificação Digital Autoridade de Registro Será Apoio, a Suprema Digital FinThey biological